Salve, gurizada! Começando mais um vídeo pro canal, já deixa aquele likeão pra nós Gurizada, como vocês pediram, trouxemos aí a 320 Stage 2 do amigo Pedro Pra dar aquele rolêzão, e no meio desse rolê a gente vai fazer aí um 0 a 100 E uma puxadinha de 201 metros com ela, porque ela tá com os pneuzinhos novos agora E eu acho que esse carro vai surpreender muita gente aí no tempo que ele vai virar, mano E vamos dar um rolê também com o carro pra mostrar em detalhe, tipo assim, como que é o carro, né mano Porque todo mundo tem, tipo assim, pô, uma BMW, como será que deve ser a sensação de dar um rolê, de andar no carro e tal Eu tô começando a andar agora, apesar que eu já dei um rolê com ela já, logo quando o Pedro comprou ela Eu tive o prazer de dar um rolêzinho com ela, e ela é sensacional, a gente inclusive já gravou com esse carro Já damos um rolê lá no México, já fizemos tudo que dá lá, foi da hora pra caramba E cara, uma coisa que eu percebo é o seguinte, mano, esses carros que tem pneuzão e rodas grandes com pneu largo A estabilidade do carro é violenta, rapaziada Pode perder um pouco de desempenho aí, de pegada do carro, mas a estabilidade do carro é sensacional Vamos ver se a gente acha um lugarzinho bacana aqui pra nós fazer um... Ó o tiozão, rapaz, tá alegre ali, de cuecão ali Você viu? Dando um rolê de suminha Vamos fazer o balão aqui, voltar Aqui tem um lugarzinho bacana ali pra nós dar um pé fundo nela Ô Pedro, e os macetes? Qual que é os macetes da BMW? Que todo carro tem seus macetes pra poder andar mais Ela, como que seria a situação pra ela? Cara, esse carro aqui, ela é muito boa de baixa, sabe? Então assim, como eu te falei já uma vez Ela não... eu não uso o lado... Cara, que da hora, velho E ela tá... ela vem mais PSI no Sport, meu povo No D, ela vem menos pressão No D, vem menos pressão No modo Sport, ela vem um golinho mais Se eu jogar o Sport pra cá, ela vem bem mais Então assim, esse carro aqui, se você usar o mapa que tá agora Se você usar o out dela do jeito que é ali Ela patina muito e acaba perdendo, entendeu? Porque ela distraciona Então eu faço um brake boostzinho de leve ali Então uns dois e meio só Porque ela sai daquele jeito Entendeu? Ela arranca bem demais É, se carregar mesmo pra sair Aí você teria que ter um pneuzão top pra grudar Aí empurraria o carro pra frente com força Aí sim, aí outra história Não tem... não pretende não? Comprar um parzinho de rodas com os pneuzinhos Assim, eu acho que fica muito investimento, sabe? É, né? Pra pouco uso Entendeu É, é ver até uma vez no mês, né? E tipo, comparativo, ninguém vai aceitar você aí com o pneu ladrão, né? Os caras não querem aceitar Os caras falam, não, vai te lascar Se você pegar um Audi aí com 4x4 igual do Luan lá Um S3 aí, já não tem nem chance, né? Mas com os 2.0 dianteira aí, embaçado pra sair parado, hein? Entendeu Vamos fazer o retorno aqui Cara, estão ampliando tudo aqui, né, cara? E retomadinha, Pedro? Ela é boa também? É boa Boa também Boa Bota no S pra você ver Como é que a pegada muda Pra você ver pra retomada Você já viu que ele já se comporta de frente Já mudou Mudou até o acelerador do carro Ficou bem mais arisco Exatamente Da hora Vamos pegar uma outra estrada ali Porque aqui tá Estão em obra aqui Estão em obra aqui Aqui não rola Vai ficar dando acelerada, não Vamos virar aqui E os Pops? Tá em dia, graças a Deus É, não se pode mais Ele tá aí Os Pops tá em dia, graças a Deus Caralho, velho Que da hora A bichinha é forte, hein, mano E tá com o controle ligado Tá desligado agora Ah, tá desligado É Por isso que ela deu uma saidinha de lado ali Fica tranquilo, tá? O pai é profissional no drift Ah, isso aí Mentira Rapaz, até que eu não sei fazer nem minha risca Ah, eu já dei uma zerada já com o chevet do Betinho Ah, eu já tenho um pouquinho de noção já Mas não sou o expert, né Aham Não sou o expert Mas é massa Eu quero ver se eu compro futuramente, mano Um carrinho pra minha traseira, sabe Porque tipo assim Qual que é a ideia, mano Que nem eu tô no canal Lógico, né A gente bate muito em cima de comparativo Comparativo, comparativo Mas é legal você trazer coisas novas Com certeza Tipo assim, pô Se eu conseguisse lançar aí de repente um chevetinho Um carrinho Pra começar a fazer um driftzinho Fazer um negocinho Até porque pra você também pegar mais a manha do carro Aí um exemplo Você pega uma M2 da vida aí Um carro de 700, 600 cavalos Você fazia o que eu fiz ali Eu travesso no meio da rua Então você tendo um pouco mais de noção Você já vai ter a pegada do carro Entendeu? E é sempre bom você ter um Dois tipos de conteúdo diferentes Você tem um carro lá pra você arrancar Tem outro pra você fazer um drift Exatamente É tipo isso Cara, é Ali naquela Se voltar aqui Um autódromo Tem uma retinha massa lá Pra lá, né É Boa Vamos pra lá então Vamos virar aqui É Cara, eu não sei se você acompanha aquele canal O Race 100 e 200 Acompanha Mané, você viu o vídeo que os caras soltou ontem Da M2 com o golzinho de 800 cavalos Nossa, velho Que vídeo top, velho Eu até fiz um story ontem Mandando uns parabéns Eu falei Carai, que vídeo da hora, mano M2, gurizada Contra um gol de 800 cavalos Lá nos 400 metros Você é louco Que acelero top, velho É louco mesmo Como que anda aquele gol Nossa senhora O golzinho do cara E detalhe Parece que eu tava assistindo o vídeo O cara mesmo Que acertou o carro dele Ele montou e acertou o carro dele Você é louco Tapíssimo E aí, gurizada Qual que é o número Que vocês acham Que vai vir aqui De 0 a 100 E qual que é o número Que vocês acham Que vai vir De 201 metros Que a gente tá indo agora Pra fazer pra vocês Já deixa nos comentários aí O Pedro Tinha feito já Só que assim Lembrando que o Pedro Ele tava sozinho Dentro do carro Ele veio 8,5, né 8,5 e tava 19 graus E tava frio Então assim A probabilidade de hoje Vir um pouquinho a mais Então o que que é Esse pouquinho a mais Porque nós tá em 2 Hoje tá mais calor Vamos ver Vamos ver quem vai acertar Bora Cara, e as trocas de marcha O barulho é massa, né É massa pra caralho Eu falo das coisas Que eu queria Aham Foi rapidinho O trem bate 180, gurizada É rapidinho, mano E que nem eu falei Estabilidade do carro É incrível, cara É incrível, incrível É incrível, hein? Faz Cara, sensacional Aqui na frente Eu não sei se colocaram Radar aí Ou é só plaga Cara, eu acho que tem Colocaram um radarzinho ali Aham Mas vamos pegar outro rumo agora Ó Esse freio Meu ponto esquerdo Tá fazendo paz Vamos lá, gurizada Drag já tá conectado 2,5 Tira o pé E deixa eu trocar sozinho Show Show de bola Ainda deu uma patinadinha, né Ah, nós ia acelerar a 201 também Puta, que vacilo Quanto que você falou Que o carro virava de De 0 a 100? 0 a 100 O meu melhor foi 5 e 1 Ah, tá Deu até um susto agora Eu fiquei na cabeça 8,5 Só que 8,5 é 201, né Ah, tá Não, vem 5,6 Mas é tipo assim Patinou muito, né Patinou Patinou muito, né Tá em 2 Tem até cadeirinha aqui dentro Tem até cadeirinha também Vamos fazer o balão E vamos fazer mais uma E ela trocou antes Você viu que ela trocou A primeira Ela trocou no 5 Eu acho que é por conta Que ela patinou É, eu acho que ela patinou Aham Vamos lá Vamos fazer mais uma Então vamos lá, gurizada Mais uma puxadinha É isso aí Aham Ela não patinou Acho que já deu até 400 metros Se duvidar Nós pegamos subida, né Aham É Olha como que já Olha como que já melhorou O 0 a 100 do carro Só pelo fato dele não patinar Quanto? 5,37, ó 5,37 Só o fato dele não patinar Vamos fazer mais uma Para tirar tema Bora Então vamos lá Vamos fazer o balão Ah, deixa eu mostrar para o pessoal Aqui também O 0 a 100 do carro É, 0 a 100 5,3 Né E o 201 Que a gente ficou de falar 8,7 8,7 8,7 Você fez 8,5 8,5 Sozinho e tal 19 graus Pneuzinho mais murcho um pouquinho Então, não Só que eu usava o Yokohama, né Esse aqui é um pneuzinho um pouquinho mais barato Ah, entendeu Você tinha um pneu um pouco de melhor qualidade Então Tinha Entendeu Vou fazer o balão Gurizada, vamos fazer o seguinte O Pedro vai descer do carro agora Para dar essa puxada sozinho Para ver o que vai baixar aí De 0 a 100 E 201 desse carro E eu vou filmar pela telinha também Da Do drag Que é bem bacana essa telinha aqui Na época quando eu fiz um 0 a 100 O pessoal pediu muito para mim gravar nesse formato aqui Então vamos lá Vamos desligar o ar dela, né Pedro? É Desligar Uhum Aí, tá no Sport Mais Tá no Sport Mais Agora tá Não, agora tá Aí, Sport Mais Controle desligado Vamos lá Bora Vamos ver Da hora Pegou Pegou tudo Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês Falar para vocês na tela Ó 0 a 100 5 a 1 Eita porra, mano E os 201 Que é 1 oitava de milha 8 a 5 Você vê? Só foi o Pedro sair do carro, mano A diferença é que dá uma pessoa no carro Que da hora Até o Pedro vai ficar de boca aberta agora, mano Vamos dar um pé fundo aqui até lá Cara, que da hora BMWzinha, mano Olha E como eu falei Rapidinho Ela bate 180, rapaziada Ó 180 200 já bateu Cê é louco, mano Anda demais esse carrinho dele, véi Muito da hora Top da galáxia Vamos ver a cara dele aqui agora Na hora que ele vê o tempo Cheguei, Pedro O que você acha? Entrei, entrei Entrei Entrei, entrei Ué Embaixo do alerta Show É Vou colocar ela no No P aqui Sem puxar o freio de mão Porque tá É porque tá quente a pastilha Eu não costumo puxar Ah Quando tá muito quente Eu deixo só no P Liga o arzinho Vamos conversar Vamos trocar ideia O que você acha que veio agora? 0 a 100 Eu acho assim Não sei se vai mudar muita coisa o meu peso Acho que deve ter vindo aí uns Tinha vindo 5 e 6, né? Aí depois bastou 5 e 3 5 e 4 Não, ainda tinha vindo 5 e 3 já Ah, tinha 25 e 3? É, na segunda puxada, né, mano? Não faço nem ideia 5 e 1, mano 5 e 1 Fazer de repente um 8 e 4 nesse carro Eu acho que sim Você arrancou praticamente a mesma coisa que eu faço ali Não patinou tanto? Largou o filezinho? Largou certinho Aham Porque depois pra frente Não tem que fazer Deixa o carro fazer sozinho Como que fala o... Né? Deixa o carro fazer sozinho Cara, da hora, mano Show de bola Parabéns O carro tá sensacional Nessa aceleradinha que eu dei de lá pra cá Agora, cara Rapidinho o trem para 200, velho É, ela tá Rapidinho Eu falo assim De baixa esse carro tá muito bom, cara Uhum Top mesmo E aí, gurizada O que vocês acharam? Da 320i Stage 2 Do Pedro Gurizada, inclusive O Pedro tem Tem o Instagram Que ele Cara, ele posta vários vídeos massa do carro Uns rios da hora Umas fotos bacanas Vou deixar na descrição desse vídeo aqui O link do Instagram dele Segue ele lá Pra vocês ficarem por dentro Aí também Voltem ver Ele tá fazendo alguma coisa Num carro diferente Vocês ficam por dentro lá O Pedro chegou até a cogitar Sobre um Um possível Um possível sorteio Desse carro aqui Então vocês ficam ligados Fica lá Fica ligado lá Cara, da hora, velho Parabéns É, como eu falei Tipo assim BMW sempre surpreende a gente É um carro Um carro gostoso de andar Um carro bem divertido De você dar o rolê com ele E um carrinho desse aqui Tipo assim Pô, totalmente original Um carro bonito Por exemplo Um carro bom de você viajar Ah, vamos pro encontro Vamos pro autódromo Cara, você tem um carro Não perde o conforto Não perde o conforto Você tem um carro pra todos os tipos de gosto Ah, quero ir pro encontro Pô, você vai tirar os olhares de muita gente O carro é bonito pra caramba Ah, vamos pro autódromo 8.5 Entendeu? Isso é que é o máximo E é isso aí, gurizada Deixa aquele likeão pra nós Pedro, mais uma vez Obrigado pela oportunidade De poder mostrar o carro pessoal De acelerar De mostrar o tempo do carro aí Que é bem da hora também E é isso aí, gurizada Deixa o like Se inscreva E até o próximo vídeo Valeu E aí 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 Obrigado.